Deusa noite do céu noturno, uma batalha épica é travada na grande cidade murada de Troia. Esse conflito lendário destruiu incontáveis vidas, deixando apenas um rastro de ruínas. Comecem! Os espartanos rumam para a vitória. Nosso triunfo está garantido. Os troianos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Seqüência de mortes. 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 Reabastecido. Faltam dois mil favores. Seqüência de mortes. Seqüência de mortes. Faltam 500 favores.